Você acha que existe alguém no mundo igual a você? Oi, eu sou a Carol e hoje eu vou te mostrar que não existe ninguém igual a você nesse mundo inteiro. Mas antes, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. E ah, se você quiser receber aí na sua casa experiências de robótica, biotecnologia e eletrônica, é só colocar a câmera do seu celular no QR Code que tá aparecendo aqui do lado da tela e fazer parte do nosso clube de assinatura do Cientista Criativo. E se você quiser ganhar 10% de desconto no primeiro mês, é só colocar esse código que tá aparecendo aqui embaixo. Você sabe o que são essas linhas na ponta do seu dedo? Elas formam o que a gente chama de digital e não tem ninguém no mundo que tenha uma igual a sua. As digitais têm linhas que formam desenhos que não se repetem em outros dedos de uma mesma mão, na mão de outras pessoas, nem na mão de irmãos gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, ou de ninguém mais. Você tem noção que ninguém nunca vai ter a mesma digital que você? Nem no passado, nem no presente hoje e nem no futuro. Muito louco, né? E é por isso que as digitais são colocadas em alguns documentos como a carteira de identidade. Identidade. Você já tem uma? Assim fica muito mais fácil e muito mais rápido do que conhecer as pessoas do mundo. E você? Sabe como a gente pode ver e comparar as nossas digitais? Vem comigo que eu te mostro. Pra isso você vai precisar de uma folha de papel, pode só pegar assim, um pequenininho que nem esse, e uma caneta. Vamos lá? E aí você vai pegar a caneta e vai pintar com o seu dedo. Pinta bem. Não pode encostar na parede, hein, gente? Senão a mamãe e papai responsáveis nunca mais vão deixar vocês assistirem o Tá Aqui em Casa. Agora, você vai pegar o seu dedo pintado e vai colocar no papel, como se fosse um carimbo. Mas como que isso funciona? Quando pintamos o nosso dedo, nossa digital funciona realmente como um carimbo. É difícil sentir e ver, mas as linhas das digitais são mais altas e se sobressaem. Para formar a digital, o corpo usa o DNA. O DNA é uma molécula presente em cada célula do nosso corpo e nele tem informação de como o nosso corpo deve funcionar. Se você não sabe o que é molécula, é só clicar no card aqui em cima, na atividade do Líquido Maluco, onde a gente explica o que é isso. E como não existem dois DNAs iguais, não existem duas pessoas iguais. E assim, não existem duas digitais iguais. Eu sei que se você olhar bem de pertinho, você vai achar que as linhas são parecidas, mas elas não são. Eu te garanto. A ciência não mete. E é tão seguro, mas tão seguro, que até nos bancos eles usam a nossa digital como senha. Assim você não precisa digitar nenhum número. É só botar o dedinho. E se não acredita, não tem problema. Vamos testar a digital de todo mundo na sua casa? Mas depois me conta como foi. Combinado? Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? Compartilha comigo os digitais seus, de seus amigos e de todo mundo que você conseguir coletar. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau!